Quem acreditou no amor, no sorriso e na flor Em tal sonhação e perdeu a paz Pois amor, a sonriso e a flor se transformam de presa de mais Quem no coração abrigou a tristeza de ver tudo isso se perder E na solidão procurou o caminho e seguiu Já descrente de um dia feliz Quem chorou, chorou Um tanto que o seu brando já secou Quem desprez voltou Ao bom amor, a sonriso e a flor Em tal do teu futuro Pois a própria dor Veleu o caminho do amor a tristeza com A flor A flor A flor A flor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto